Hoje me veio a cabeça De uma velha mala abri Eu guardava os meus segredos Nos bons tempos que vivei Encontrei uma velha carta Da mulher que mais amei Cada frase uma saudade E sempre carregarei Só ela me fez o homem mais feliz Foi ela a mulher que eu mais quis Ela vive em outros traços No seu corpo já me dorme No seu dedo uma ameaça Destruindo os meus planos De olhos baixos nas ruas Já estou pra me apagar Desfaço minha tristeza Com meus amigos na mesa Na mesa de qualquer bar Só ela me fez o homem mais feliz Foi ela a mulher que eu mais quis Só ela me fez o homem mais feliz Foi ela a mulher que eu mais quis Só ela me fez o homem mais feliz Foi ela a mulher que eu mais quis Só ela me fez o homem mais feliz Aquele corpo moreno Que vi passando ali Tem gosto de muita saudade Que um dia eu pude sentir Oh linda, menina Oh linda, fofinha Oh linda, menina Oh linda, fofinha Recorda o seu corpo lindo Seu modo simples Seu modo simples de ser Que a torna mais cheia de amor E desejos pra gente ver Oh linda, menina Oh linda, fofinha Oh linda, menina Oh linda, fofinha Sei da distância que nos separa Mas nem isso faz te esquecer Peço que não se esqueça de mim Porque um dia eu vou aí te ver Oh linda, menina Oh linda, fofinha 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 Oh linda, fofinha Oh linda, fofinha Chorando Chorando assim e sem me ver Oh linda, fofinha Oh linda, fofinha Parecia Parecia Um dia, eu saí de casa Procurando uma vida melhor Oh linda, fofinha A Vista 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 A Vista